O resultado surpreendeu todo mundo e deixou as autoridades de saúde satisfeitas com os trabalhos que estão sendo feitos para controlar a epidemia de arboviroses em Governador Valadares. O Lira, divulgado nessa quarta-feira, mostrou que 2,7% dos imóveis pesquisados em Governador Valadares continham a presença de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika. O resultado é bem menor do que o apresentado em janeiro deste ano, quando foi feito o primeiro Lira do ano, de 2024, 5,4% de infestação nas casas. Este foi o resultado de janeiro e agora, em maio, o resultado foi 2,7%. A Prefeitura atribui a este novo percentual, que segundo eles é satisfatório, ao trabalho que os agentes de saúde têm feito para orientar aos moradores e também a própria população está mais consciente em relação a eliminar os focos do mosquito dentro das casas. O levantamento mostrou também que o perigo continua dentro das casas. 90% dos focos continuam nas casas, nos quintais, nos ralos, não é nas ruas. Ou seja, a responsabilidade ainda é nossa, porque apesar do índice estar baixo, segundo a Prefeitura, ainda é preciso atenção, porque o índice aceitável pelo Ministério da Saúde é de 1%, está em 2,7%. Ou seja, ainda existem muitos focos do mosquito Aedes aegypti na cidade, Então é preciso continuar os trabalhos de limpeza nas casas, de eliminar os focos. Olha só, em janeiro, o Lira mostrou que 22,9% dos focos estavam nos ralos, nas calhas, nas lajes, 37,8% nos vasos e pratos de plantas e 18,1% nos reservatórios de águas secundários. Ou seja, muitos dos focos estão dentro das casas, a atenção da população não pode baixar, não pode acabar. É preciso ficar muito atento ainda, porque os casos de contaminação ainda estão acontecendo. E as mortes também, infelizmente. Olha só, até o momento foram 18 mil e 7 casos de chikungunya, dengue e zika em Governador Valadares. Ao todo foram três mortes na cidade, todas essas mortes foram por complicações da chikungunya. Em Governador Valadares, até o momento, são 8.877 casos de dengue e 9.107 casos de chikungunya e 23 casos de zika. Ou seja, muitas pessoas contaminadas de janeiro até agora na cidade. Vamos continuar o cuidado aí, continuar também a atenção para vacina para crianças de 10 a 14 anos em Governador Valadares. Tem vacina, então vamos vacinar e vamos tomar os cuidados dentro de casa. Eu volto com você.